Gente, a Fernanda ficou bem irritada com o Rodriguinho, né? Por conta que ele não indicou o Davi e colocou a Alane. E aí ela disse, cara, sério que você arregou desse jeito? Vivia dizendo que se pegasse a liderança novamente ia colocar o cara e na hora você arrega? Foi medo, foi? Você não teve coragem. Rodriguinho disse que ele não arregou e não é questão de coragem, sim. Que o Davi já voltou de paredão e que ele não quer colocar o Davi novamente. Que ele quer colocar uma pessoa, né? Que ainda não foi. E que com a saída do Nizam o jogo mudou completamente. E agora ele precisa saber da opinião do público com as atitudes que a Alane teve. E aí Fernanda disse, eu não acho isso. Eu acho que você vivia falando uma coisa e deveria cumprir com essa palavra. E aí Rodriguinho disse que quem deveria ter puxado o Davi era a Pitel. Mas ela também errou nisso. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito. Tchau, tchau.